Boa tarde a todos, bem-vindos ao Festival O Mundo, um festival coletivo para a transformação sustentável que está a decorrer desde o 9 de outubro e terminará dia 17 de outubro, já este sábado. O festival tem eventos online, eventos presenciais em vários locais de Lisboa, acolhendo diferentes tipos de eventos como palestras, debates, exposições de filmes, exposições, visitas guiadas, workshops e ações de rua. No Festival O Mundo abordamos temas relacionados com o impacto que o nosso estilo de vida reflete na forma como produzimos e consumimos, tem no planeta a nível local e global. Discutimos vários assuntos, todos eles interligados com a alimentação, a mobilidade, a energia e o sistema económico. Acima de tudo, falamos da necessidade urgente de uma transformação individual e plural para um novo paradigma da sustentabilidade em várias áreas. Também estamos em direto no Facebook, para quem não consegue aceder-nos através do Zoom ou se não conseguirem assistir a outras palestras, também podem assistir a partir da nossa página oficial, as palestras que já decorreram e por fim informo aos participantes que quando quiserem colocar alguma questão podem fazer através da função Q&A aqui do Zoom ou então se estiverem a ver-nos através do Facebook podem fazer através do chat do Facebook. Dito isto, vamos dar início à apresentação da Biovila, um projeto regenerativo na Rábida com Inês Pesugo e Patrícia Gonçalves. Passo-vos agora então a palavra. Olá, boa tarde. E já que todos conseguem ver o nosso balde, muito bem. Então, olá, boa tarde. Eu sou Inês Pesugo, uma das cooperantes iniciais da Biovila. O que é que é a Biovila? É uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável que nós começámos a sonhar e a transformar já desde 2008. Então, neste momento, o que é que nós, aonde é que nós estamos? E aí eu conseguiria partilhar, porque acho que uma palestra... Está ativar. Estou? Agora sim? Agora estão todos a ouvir. Pronto. É que também tínhamos desativado. Muito bem. Então, sejam bem-vindos à Biovila. Bem-vindos ao nosso Vale Encantado, aqui no Parque Natural da Rábida. Nós, agora, atualmente, estamos aqui em... Temos 55 hectares. Eu sou Inês Pesugo, uma das cooperantes iniciais. Uma das pequenas sonhadoras que em 2008, juntamente com vários amigos, sabíamos que haveria várias soluções para a sustentabilidade. Na altura, nós procurávamos a sustentabilidade e atualmente já não nos enquadramos. Mas pronto, isso vai ser um ponto que eu vou falar e agora vou-vos mostrar o Vale e contar como é que todo o sonho começou, o nosso início. Então, começou também com inspirações, porque nem sempre temos que inventar a roda. E dois dos fundadores, tanto a Bárbara e o Filipe, estavam em Auroville, que é uma comunidade também para a sustentabilidade, uma ecovillage, na Índia. E realmente pensaram, epá, as soluções para salvar este mundo já existem. Porquê é que não as estamos a implementar? Porquê é que ninguém está a falar delas? Porquê é que não estamos a fazê-las? Então, veio cheio de vontade e força, muito característico da Bárbara, e veio procurar amigos diversos, com várias perspetivas, com backgrounds completamente diferentes. Porquê? Porque nós realmente acreditamos que a natureza só é resiliente e próspera quando há diversidade. E então, basicamente, que os fundadores têm como backgrounds desde economia e gestão, como biólogos físicos. Eu, entretanto, entrei logo a seguir como parte de energia, engenharia de energia e ambiente. Depois temos desde contabilistas, temos desde sonhadores, artistas, que realmente descobrimos que havia várias soluções, mas que este mundo não estava preparado ou ainda não estava a implementar. Então, o nosso objetivo era realmente trazer as pessoas e inspirar, porque a nossa primeira a nossa primeira moda era levar a sustentabilidade ao dia-a-dia dos portugueses e nós encontramos neste paraíso, depois de muita procura e pesquisa e crença, encontramos este vale encantado. Então, nós estamos em 55 hectares do Parque Natural da Arrábida. Aquele ponto é o segundo ponto mais alto da Arrábida, faz parte da biovila. Então, o que é que nós queríamos demonstrar? Que a natureza, em comunhão com a nossa ação antropocénica, pode realmente regenerar. Como vocês podem ver, quando nós chegámos aqui, apesar de nós estamos agora fins de verão, início de outono, e há uma diferença. Reparem nesta vertente, que independentemente que seja uma vertente onde leva uma maior exposição solar, temos aqui um contraste de cores. em que aqui vemos uma tonalidade seca, árida, amarela, e naquela vertente, independentemente daquele buraco enorme, que é uma antiga pedreira, vemos um verde. Então, o nosso objetivo foi sempre regenerar e trazer a natureza a todo o vale. Quando nós chegámos aqui, este vale estava meio abandonado. Era um corredor de rebanhos, em que obviamente que os rebanhos apanhavam e comiam tudo que era plantinhas, tenrinhas. Havia muito pouca água. Então, nós, com toda a equipa multidisciplinar, ficámos muito tempo, passámos muito tempo onde eu estou, ou no outro lado daquela pedreira. E o que é que aqui nos dá? Olá, nós ficámos muito inspirados pelo design de permacultura, eu entretanto vou dar aqui uma pequenina, explicar o que é que é a permacultura para nós. A permacultura começou na Austrália um sistema de design para a sustentabilidade, para a regeneração. Nós realmente acreditamos que a permacultura começou como agricultura permanente, em observar os padrões da natureza e recriá-los juntando com toda a informação e ciência atual. Mas nós hoje em dia gostamos mais da tradução de cultura permanente. Porquê cultura permanente? Porque nós não somos só uma parte. Para a agricultura ser realmente permanente e regeneradora, tem que haver um cuidado com as pessoas. E aí entramos nas éticas, as éticas de permacultura, que eu acho que na altura me fez tanto sentido por ser também parte do senso comum, de cuidar das pessoas, cuidar da terra e na altura partilha justa, que neste momento já foi adaptado para cuidar do futuro. E a partir daí começámos, passámos um ano a observar este vale. Começámos à procura e a fazer um levantamento dos recursos existentes, perceber como é que nós poderíamos observar a natureza, todos os padrões, as suas rugosidades, todos os quais seriam os pontos verdes e o que é que significa os pontos verdes, onde é que existe a água. Aqui, no Parque Natural da Rábida, água, temos um local onde o nosso solo é bastante argiloso, aliás agora até posso dar aqui um exemplo, em que existem bolsas de água por baixo dos meus pés, de muito difícil acesso, em que quando chove, chove a água, mas não se consegue absorver e aceder tão facilmente. Então nós, após um ano de observação, começámos a fazer os nossos primeiros passos. Então que passos foram esses? Bem, fundar a cooperativa, procurar soluções e como inspirar e levar às pessoas cursos de farmacultura, cursos e partilha daquilo que nós acreditávamos e fazer toda uma gestão de recursos existentes de forma holística, de forma regeneradora e permanente. Porquê? Porque nós acreditamos que este projeto, a cooperativa Biovila, não é nosso, daí nós termos decidido manter as portas sempre abertas. Nunca isolámos, não somos fechados, fazemos parte do Parque Natural da Arrábida, infelizmente ou curiosamente, o Parque Natural da Arrábida são mais de 90% privados. Por isso nós, sendo privados, sendo responsáveis por esta terra, achámos que fazia parte da comunidade. Nós estamos aqui num triângulo em que estamos a meia hora de Lisboa, estamos a 10 minutos, 15 minutos de Setúbal, que é uma das cidades com maior densidade populacional, e poucos minutos de palmela e azeitão. Por isso temos uma localização perfeita para convidar as pessoas a virem cá e a inspirarem-se com as nossas práticas que nós acreditamos que possam transformar e mudar o mundo para algo regenerativo e transformador. Então, quando nós começámos, começámos primeiro a trabalhar a terra e a fazer cursos de permacultura, começámos a moldar e observar a natureza e a pensar muito bem como ajudar a natureza, como reformular de forma sustentável e eficiente para que realmente haja uma mudança eterna, em que não dependa do indivíduo, em que não dependa simplesmente das pessoas que cá vivem, das pessoas que cá estão, que isto seja realmente algo para o mundo, uma transformação para a natureza. E agora aqui é que eu me contradigo. Para a natureza? Mas o que é que é a natureza neste momento? E aqui é que nós mudámos um pouco também a nossa visão. Nós antes acreditávamos que era a sustentabilidade que procurávamos, que não queríamos, devido às alterações climáticas, todas as nossas ações antropocénicas, que estávamos a piorar o mundo, que estávamos a poluir, que estávamos a entrar numa crise, que confirma-se, ambiental, que passa a ser social, económica, pronto, toda uma gestão de recursos que não estava a ser sustentável. E nós durante uns tempos achámos que sustentabilidade era o suficiente, mas agora percebemos que não, porque sustentabilidade tem também como base manter o que existe, manter os mesmos ciclos, manter os mesmos hábitos, manter as mesmas rotinas. E neste momento nós acreditamos que temos que mudar e nós somos parte da natureza. Por isso, quando estamos a dizer que temos que mudar é vamos alterar com a natureza, porque vamos procurar dentro de nós e perceber o sentido holístico que existe na natureza. porque quando nós nos distanciamos e infelizmente com a necessidade, a vida cosmopolita, dizemos que a natureza é de um lado e que nós, seres humanos, estamos do outro. Não. Se nós queremos mudar, temos que mudar-nos a nós mesmos. Se queremos realmente que a natureza seja próspera e resiliente, então temos que fazer o nosso, a nossa vida, as nossas rotinas para a natureza, pensando que estamos dentro dela e que ela depende de nós. Muito bem, então como é que nós fizemos isso? Então nós descobrimos que a agricultura, dando agora o começo, o pontapé de saída da permacultura, como permacultura também implica policultura, diversidade, biodiversidade. Se pensarmos numa floresta, a floresta autoregenera-se. Uma floresta existe em várias funções, tem várias espécies em que todas elas são importantes. É quase o butterfly effect, em que desde a mosca, desde a minhoca, todos nós, desde ao pássaro, ao ser humano, todos nós temos um papel fundamental, importante, em que se nós queremos regenerar a natureza, este mundo, temos que trabalhar com ela e perceber que cada um de nós tem uma função e uma importância única. E depois começámos a perceber que existem técnicas de cultivo para a nossa produção, para satisfazer os ideais de regeneração, as nossas necessidades básicas, em que realmente, como é que a natureza o faz? como é que nós podemos armazenar energia, como é que nós capturar e armazenar energia, como é que nós podemos obter rendimento e, realmente, fazer a autoregolação e fazer interligar todos os fatores como um ciclo, porque nós fazemos parte do ciclo da natureza. E como é que nós poderíamos fazer isso? Muito bem. Tratando os padrões, a natureza que observamos para as nossas necessidades básicas, como, por exemplo, aqui, a alimentação. Em que relações alopáticas de simbiose entre espécies funcionam e serão prósperas. Aqui, por exemplo, aqui num exemplo, quando estamos a falar de cobertura de solos, em que em vez de estar um solo completamente sem qualquer proteção, o que é que acontece? Para além de perder umidade, perde nutrientes. Perde nutrientes, perde fertilidade. E aquilo que nós queremos recuperar é este vale? E que temos andado a fazer, porque também temos que pensar que, ao trabalhar com a natureza, também estamos a procurar opções lentas, em que pequenas e lentas. Existe nós, neste momento, finais de verão, conseguimos ver verdes. Antes, no início, em 2010, quando viemos para este terreno, literalmente que era um deserto. Um deserto com cartos, com bastante, ainda havia alguma parte de autóctones, mas muito maltratado. Então, um dos nossos objetivos foi, muito bem, então vamos plantar bombas de água. Porque água é vida. Então, o que é que são as nossas bombas de água? Árvores. E que árvores, muito bem, árvores autóctones. Estamos no Parque Natural da Rábida. E árvores que nos possam trazer também alimento ou medicina. E começar a observar os padrões, os padrões de natureza. Em que, muito bem, se água é vida, se nós para trazermos vida a este vale, temos que trazer água. Então, como é que o vamos gerir? Porque somos responsáveis. Água cai, chove e escorre neste vale. Escorre, então vamos armazenar. Como armazenar e capturar essa energia? Porque, para mim, energia não é só a elétrica. Energia é tudo aquilo que nos ajuda a viver. Então, agora damos aqui uma volta e pensarmos, observando os nossos ideais de permacultura, as éticas, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilha, cuidar do futuro, partilha justa. Vou agora demonstrar uma coisa. Uma piscina. Muitos poderão dizer, uau! Então está a falar de sustentabilidade e regeneração e está-nos a mostrar uma piscina em pleno parque natural da Rábida. Pois é, esta piscina tem multifunções. Esta piscina foi uma grande conquista que nós conseguimos ter, em que esta piscina, para além de armazenar água, faz parte do nosso reciclador de águas e, algo também muito importante, cuida das pessoas. Porque eu posso-vos dizer, eu vivi aqui e no verão a coisa era dura, porque vivíamos em 40 graus e 100 pontos de água. Os poços nem sempre mantinham-se com água. E nós, procurando a sustentabilidade e a resiliência local, pensámos, temos que capturar e armazenar água. Nós temos objetivos e sonhos grandes, gigantes, por assim dizer, em que queremos realmente montar aqui uma máquina viva. E agora, o que é que é máquina viva? É uma máquina viva, é realmente usar todo o potencial deste val e trazer vida para todo este potencial, todas estas rugosidades, todas estas características únicas que o parque natural da Rábida, a Serra do Sol, tem para também manter e reflorestar. E agora, por falarmos em reflorestamento, vamos aqui falar com os nossos colegas. Joaquim, olá. E agora, vou tirar aqui o microfone e peço desculpa se o vento... Joaquim, o que é que tu estás a fazer? Para nós, estamos aqui a montar para o futuro para as pessoas, para nós, que estamos aqui, para as pessoas que nos visitam. Uau! O que é que é molchinho? Molchinho é uma cobertura de sol, digamos assim. Então, lembram-se de eu estar há pouco a demonstrar o que é que era um sol completamente pobre, sem nutrientes e sem água, pronto. É um sol que não tem esta cobertura, que não tem esta esponja de nutrientes, este assombriamento, com que faz o quê? Um sol fértil? Sim, no fundo imita o processo natural de formação de sol na floresta. Na floresta, quando nós jogamos na floresta, o sol está sempre coberto, folhas e galhos, e tudo que cai no chão. Então, no fundo, isto é uma imitação. Aqui é só com uma palha, porque era aqui o que vimos agora, mas podemos ver ali outros casos que estamos a fazer já com a cobertura com outras coisas mais interessantes. Ah, então vá. Joaquim, acho que existem aqui muitas pessoas que querem saber e conhecer. Então, mas isto é o quê? É agricultura... Por exemplo? Isto aqui, são diferentes? Sim, então este é um canto que nós fizemos, aqui só com artículos. Temos aqui várias coisas, estamos lá, e todos têm a mesma função? Não, eles foram postos juntos porque têm funções diferentes e temos crescimento diferente também, não é? Então, nós vamos aproveitar o espaço de uma alface cresce mais rápido, enquanto a alface cresce mais rápido, a couve cresce mais lente, portanto, o espaço que a couve vai ocupar no futuro nós estamos a ocupar agora com alface. No fim de dois meses tiramos alface, comemos e damos espaço para a couve crescer e abrir as... E já agora? Arrancamos alface, óbvio. Não, não, cortamos alface. Cortamos alface, deixamos a raiz lá de baixo, lá dentro da terra, ela vai tentar vir outra vez para dar outra alface, mas não vai ter assim muita energia, mas o que vai fazer é que a raiz vai ficar a estruturar o solo, vai ser comida para os micro-organismos e vai se transformar outra vez em sol fértil. E como há pouco eu estava a explicar, todos os seres na natureza, nós também fazemos parte, têm a sua funcionalidade e o seu papel neste ciclo. E, por exemplo, temos aqui também nabos. Temos nabos também. Temos pinabos. E elas... Há uma interajuda, não é? Uma relação de simbiose entre elas. Sim, também. E também o que acontece também é que elas precisam... Têm diferentes necessidades de luz. Então, por exemplo, o espinafre vai ficar um pouco ali mais escondido no sol da tarde. Gosta mais um pouco... Gosta de sombra. Gosta um pouco mais de sombra. Então, há um design que se pode fazer que de modo a dar prioridade é as plantas que gostam mais de sol ficarem mais em cima ou apanharem mais sol e as outras ficaram um pouco mais protegidas. Sendo que também há, depois, algumas interações a nível de algumas plantas que são companheiras de outras ou a pura que exalam algum cheiro que podem afastar alguns insetos. Prevenção de tragas. Sim, ou chamam-os abalhas ou... Exantes polinizadores. E também, por exemplo, outra coisa importante que acontece aqui na Rábida é que, tendo este solo sendo bastante argiloso, quando estamos a plantar tubérculos e nabos, também estamos a obrigar ao solo realmente a se expandir e ser apertado e alargado. E quando nós deixamos... E quando nós deixamos os nabos apodrecer, apodrecer é uma coisa negativa? Não, apodrecer parece que é uma coisa negativa, mas apodrecer é um processo natural que é assim, tudo o que já existiu antes de nós existirmos, todos os animais e todas as plantas de alguma maneira se compuseram e se transformaram outra vez em solo. Exato. Então, o apodrecer, pronto, às vezes parece uma coisa negativa. Nós metemos um taparoe dentro do frigorífico, não é? Só que tinha lá a comida e de repente apareceram fungos e pensámos, mas onde é que estavam os fungos? Então já estavam lá dentro. Eles tinham comida e começaram a se multiplicar. Exato. É quase como um... uma... o ciclo, não é? Vida, morte, será que são assim tão diferentes? Será que a morte é um ciclo fechado? Na natureza nós aprendemos algo diferente, não é? Sim, morte é uma invenção humana, não é? O que acontece também é que essa decomposição, essa ajuda desses micro-organismos também estão dentro do nosso corpo, não é? Nós só funcionamos porque temos micro-organismos no nosso intestino e porque nos ajudam a decompor também a nossa comida. Portanto, nós fazemos parte desse mundo também microscópico que se ajuda... que nos ajuda. Ok. E agora, onde é que nós estamos a chegar? Agora temos aqui... nós... agora... temos assim uns canteiros fenomenais cheios de artífulas que vamos começar a ter na próxima semana porque vai começar a chover assim bastante. Mas temos aqui um sistema bastante interessante que está a resultar muito bem aqui. que é um sistema de agrofloresta baseado nos princípios de agricultura sintrópica atualmente tentamos que assim seja que está a funcionar aqui muito bem e que funciona como se fossem ninhos. Ou seja, são ninhos cada tufo destes são ninhos são ninhos de árvores algumas delas se produzem frutas outras produzem são plantas de floresta que produzem matéria orgânica por exemplo aqui temos uma figueira com uma alforrubeira E não estão demasiado perto umas das outras? Não talvez talvez no futuro algumas delas estejam demasiado perto mas por exemplo esta figueira com esta alforrubeira se imaginarmos elas no futuro vamos pensar que a alforrubeira vai ficar bastante alta e a figueira não se vai importar estar debaixo dela a apanhar um pouco de sombra portanto vamos ter alforrubas e figos na verdade esta figueira nós metemos lá aqui não foi bem para produção de figo mas foi mais para produção de matéria orgânica a determinada altura ela agora está assim tem à volta de talvez dois anos foi posta de estaca portanto um pequeno um pequeno estaco que nós apanhámos de outra árvore da mãe dela no fundo isto é um clão daquela árvore que estamos aqui ela criou raiz e agora está assim deste tamanho mas na verdade o que nós queremos fazer com ela é fazer-lhe aqui assim vou dar um exemplo porque não é a melhor altura para fazer isto mas é só para vocês o que nós queremos é que ela dê matéria orgânica nós vamos usá-la para usá-la e esta matéria orgânica vai para o sol vai fazer esta cobertura de sol que nós estávamos a falar há pouco e nós estamos a imitar o processo natural de criação do sol que é coisas a cair para o chão e portanto estes micro-organismos vão te compor isto com a composição nós vamos ter cada vez um maltinho maior e vamos fazer com que o sol se pudesse com que o sol fique assim úmido durante mais tempo não precisamos arreglar tanto exato e como podem ver a diferença isto é uma diferença visual e quem está aqui consegue sentir tanto cheiro isto é sol sol fértil isto é quase como nós para realmente trazermos vida temos que trazer diversidade e isto também é connosco é de forma holística não é? e agora temos aqui Jackie boa tarde tudo bom? e Jackie qual é o seu cantinho favorito aqui? Jackie não foi hoje nós vamos ali na realidade os meus cantinhos são os cantinhos do Joaquim porque nos cantinhos do Joaquim nós colocamos também para além de de hortícolas não é luminosas a gente coloca ervas medicinais e aromáticas então a gente está voltando aqui você já passou por aqui mas a gente está voltando só para se conhecer alguns cantinhos tem um poucos cantos desse tipo aqui isso aqui é um canteiro que na maioria dele temos Lúcia Lima tá? aquele chá delicioso que a gente toma maravilhoso a partir daqui da Lúcia Lima mas para além da Lúcia Lima a gente tem ali uma malvas exatânea que são as malvas e olha como cresce também tão linda está vendo e também a gente pode fazer a utilização então a gente faz a desidratação tanto da Lúcia Lima quanto da malva então esse é um canteiro que só tem teoricamente né prioritariamente Lúcia Lima mas não é não é verdade porque a maioria dos canteiros que eles têm alfazema ali ó e apesar de neste momento só ter Lúcia Lima também deve-se bastante estarmos no final de verão não é? exatamente exatamente e agora eu quero mostrar aqui um bocado que é o ódio que está tudo um pouco que é o ódio então isto não é mato? não, 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 não não, não a gente chama isso de permacutora não é? fala-se para ela nisto aqui estamos a falar em relações alopáticas por exemplo neste eu vou aqui mostrar o que é que é isto aqui será uma acelga ou uma beterraba? uau eu acho que estamos aqui esta é uma acelga mas entretanto esta é combustível temos a malva aqui olha quem está escondidinho aqui tem aqui escondidinho ó a malva então a sálvia desculpe a sálvia então além da malva quem tem aqui é a sálvia escondidinho aqui olha tem mais aqui olha para cá aqui tudo é sálvia está vendo? então neste momento para além o que nós estamos aqui a fazer na Biovila para além de toda a componente de reflorestação e de trazer vida nós para além de como nós também somos natureza também temos que e se como somos aquilo que comemos exatamente estamos a replicar o que nós estamos a fazer na natureza com a nossa própria alimentação perfeitamente em que nós aqui também defendemos que a nossa alimentação tem que ser sazonal e que temos obviamente que ter vários remédios ali na farmácia remédios das farmacêuticas uau eu não sou muito não aqui já que estava a dizer que sim mas porque a Jack interpreta como medicina também todas estas plantas todas estas plantas medicinais que têm um papel fundamental não só no nosso bem-estar físico como também no nosso bem-estar emocional e como podem ver aqui a níveis terrestres que têm multifunções em que cada espécie tem o seu papel único que nem sempre conseguimos substituir exatamente exatamente para além dessa para além de ervas medicinais vamos ter frutos esse aqui é um tanteiro que nós estamos preparando o Joaquim bem sabiamente falou anteriormente estamos agora num período de luar minguante são 13 dias de luar minguante e aqui na Belville a gente tem a questão do cuidado de fazer agricultura como os nossos ancestrais faziam então calma aí nós fazemos então fazemos permacultura e a permacultura tem vários sistemas de agrícolas como agrofloresta biodinâmica nós realmente não seguimos um único padrão um único método e a ideia é fazer com o que a natureza faz a natureza não segue um único padrão nós somos diversificados seja as nossas células corpóreas e será que a natureza faz o mesmo como lá no Brasil aqui não mas aqui é diferente não é só as questões da sua sazonalidade claro é diferente mas e as espécies autóctones sim perfeitamente completamente diferentes mas o processo em si ela sabiamente faz de forma sábia em qualquer lugar e para o bem daquelas espécies que elas estão aqui é um canteiro que nós já preparamos para o plantio então a partir do dia 23 começa-se o quarto crescente então a gente que vai começar a fazer o processo de plantação para esse ano então já temos as mudas que nós iremos plantar nesse canteiro assim como todos esses canteiros que você reparar eu uso aqui e nós estamos fazendo esse trabalho de cuidar dos canteiros e agora gostava também de relembrar aqui uma coisa nós para além dos canteiros isto não é só isto aqui não são só canteiros aqui estamos a falar de camas elevadas onde nós estamos a misturar várias espécies as espécies autóctones não vamos estar só a pôr as nossas espécies alimentares como vocês podem ver nós estamos a trazer este caos que é um caos único porque o milagre da natureza acontece assim desta forma com uma relação de interajuda e como há pouco logo no início da conversa eu mostrei-vos aquele vale aquela vertente completamente amarela e uma com um pouco diversa daquela vertente para esta vertente onde é que nós estamos a ir buscar os sementes? Ah, os sementes teras vários canteiros que têm sementes mas também estamos a ir lá no desidratador mas ao parque natural porque nós vivemos no parque natural e nós também através de técnicas de agrofloresta também estamos a fazer a reflorestação Joaquim quer explicar um bocadinho mais o que é que nós que trabalha que andamos aqui também a fazer com sementes e caminhamos até Sim, agora queria só apresentar aqui mais um pouco as contas a portada que já aconteceu mas só para perceber aqui a interação daquilo que nós estamos a fazer a nível de agrofloresta é que este canteiro por exemplo que nós estivemos aqui a ver quando fizemos esta poda desta vida também tem fórticos ou seja nós estamos a aproveitar a água que estamos a pôr aqui para as árvores estamos a pôr um pouco mais de amor e também estamos ao mesmo enquanto estamos a produzir estas árvores que um dia vão dar para uma matéria orgânica como numa floresta temos aqui a brinjela pois é a flor da brinjela que a mim encanta temos agora já temos outras plantas como temos aqui agora já desta estação de palho francês e também estamos basicamente a fixar vários nutrientes por exemplo vários fixadores de azote pois entretanto temos aqui por exemplo este canteiro se chegar a dar um pouco esta tem uma figana com um sabogueiro e um lódulo e também tem uma amendoeira ok já teve tomateiro já deu tomateiro no verão e agora já metemos aqui algumas plantinhas para aproveitar esta regra que já estamos aqui ainda a fazer a chuva ainda não chegou brocos por exemplo esta aqui tem uma planta tem outra alforrobena é uma planta aqui da floresta que lá vamos aos internos tem um cimentar aqui olha já tem aqui os cimentos interessantes uau sim porque trabalhar com a natureza também dá nisto começamos a ter alguns alguns fenómenos de entroncamento temos romanzeiras temos sopos temos medronheiros nespra nogueira cegano ou seja no fundo isto é uma pequena agrofloresta que aproveitando os princípios da natureza que é coisas a querer no chão neste caso nós pudemos nós vamos poder passar a esse processo vamos a criar um sistema que neste momento está a dar não está a dar fruta ainda mas está a dar hortícolas depois quando já não houver sol suficiente para a produção de hortícolas já está a dar alguma fruta e com isso nós vamos alimentar então voltando à conversa inicial tudo na biovila tem uma função sim e agora como é que o que é que trabalha que nós estamos a fazer níveis de reflorestamento porque sabes quantas árvores é que já fomos fomos responsáveis quer dizer não é propriamente o número de árvores mas sim ajudarmos a potenciar as espécies autótonas porque muitas vezes nós estamos na procura de uma árvore por exemplo o pinheiro o pinheiro é autótono? é ótimo depende do pinheiro mas muitas árvores não são autótonas exato aquilo que nós achamos consideramos e conhecemos muitas vezes não são autótonas e existem várias espécies que fazem a regeneração do sol que são espécies adaptadas ao local espécies que trabalham que sabem de estar e com estas determinadas condições ambientais que realmente trazem água trazem vinda como eu há pouco tinha referido bomba de calor e agora eu quero vos mostrar algo que temos bastante orgulho que é um viveiro é um viveiro de quê? Jac? é um viveiro que nos abençoa muito é uma uma casa de sonhos é de onde a gente tira e faz maravilhas a partir dele então aquilo que nós que eu agora vou mostrar foi realmente uma conquista que só conseguimos através de ajuda de muitas pessoas em que fizemos um laboratório de cidadania ambiental isto significa o quê? Se nós queremos florestar se queremos ajudar a natureza então também temos que educar e trazer a natureza as pessoas para aqui para o local então em 2018 113 pessoas fizeram-nos apoiaram a nossa primeira campanha de crowdfunding e conseguimos coletivamente juntar este dinheiro o dinheiro para construir este domo então mas este domo serve para quê? qual é que magia? É que este domo trará Nós vamos dar aqui informações porque nós estamos a fazer um projeto com uns amigos muito queridos de Alentejo que estão a fazer construção com com sementes em vez de ser com plantas é muito mais resiliente meter uma semente no solo do que meter uma planta onde temos que estar a tomar conta dela onde temos que estar durante muito tempo a tomar conta dela porque ela veio de um viveiro que foi criado num clima artificial e portanto depois vai para a terra e a maior parte delas no primeiro não existem então o que nós estamos a fazer aqui é nós andamos a apanhar sementes na floresta aqui da Rábida estamos a prepará-las e estamos a enviá-las para um projeto emelides que se chama Eco Intervention e que eles estão a fazer um trabalho espetacular que é reforçar vários sítios principalmente monoculturas de soberanos e também algumas áreas ervidas isto porque nós temos o privilégio de estar no Parque Natural da Rábida independentemente daquela vertente em que eu demonstrei toda a nossa ação antropocénica em que realmente vemos uma exaustão dos solos um abuso extensivo nós temos a todo o outro lado aquela vertente em que se mantém o verde porque é porque é uma floresta porque é um parque natural que se auto-regenera então nós temos esta sorte digamos que é de conseguir canalizar esta energia estas sementes para outros locais em que realmente foram usados de forma extensiva onde esta diversidade porque eu estou acho que ao longo desta palestra anda a bater um pouco nesta tecla em que diversidade traz vida diversidade traz resiliência não é? pronto e este projeto aqui este sítio especificamente vai servir para germinar algumas sementes também aqui dentro mas vai servir também essencialmente para um projeto que nós estamos a dinamizar agora que vai ser formação das pessoas aqui da zona de Setúbal pessoas que que precisam de emprego que estão desempregadas ou que precisam ter uma ocupação nós vamos ter um programa que vamos ensinar várias coisas uma delas é apanhar sementes prepará-las e distribuí-las ou neste caso comercializá-las porque o nosso objetivo como eu digo é regenerar a natureza e nós sendo parte da natureza toda a componente humana nós também temos que formar e inspirar por isso nós temos que cuidar das pessoas e acho que este é o local perfeito as pessoas estão confortáveis nós vamos conseguir demonstrar todas as nossas práticas e trazer a regeneração e reflorestar tanto aqui no Parque Natural como no nosso como em outros locais no país onde é mais mais preciso e agora vamos aqui também vou continuar porque a regeneração também a níveis da eficiência porque estamos aqui a falar também em design de eficiência temos que pensar então isto é muito bonito mas a níveis económicos como é que nós quais são as condições que vocês têm para trazer as pessoas aqui como é que vocês conseguem vir à biovida muito bem então nós temos três áreas em que realmente nos intermetemos a parte ambiental como eu já demonstrei nós recriamos e trabalhamos com a natureza como também agora esta parte daqui dos carros que também faz parte queremos que as pessoas venham temos aqui quatro quartos neste próximo ano em que vocês conseguem vir estar em comunhão com a natureza e praticar e experienciar o que é o que é viver numa digamos possibilidade alternativa porquê? porque nós a níveis energéticos também a níveis energéticos nós dependemos de fósseis energia fóssil nós neste momento conseguimos produzir energia solar e nós fomos das primeiras micro postos micro geração solar feitos pela Copérnico foram grandes parceiros nós vendemos digamos escoamos mais energia do que aquela que consumimos por isso a nossa pegada a níveis energéticos e de fósseis é bastante pesada como podem ver aqui isto é algo que se calhar não é assim tão bonito eu diria não é com este bal tão encantado que aqui não será tão bonito e depois para além disto ui uau uau então o que é que se passa aqui com este um contentor acho que é um contentor mas o é um desidratador é um desidratador super como é nome dimensionado porque a ideia não é só a fazer o processo aqui da Biovila e sim também a atender a comunidade então o que é que esse desidratador faz ele faz o processo natural sem adição de químicos nenhum certo para conservação de alimentos então a gente pega aquela Lúcia Lima lá que você viu traz para cá coloca no desidratador e faz o processo de desidratação e depois a gente consome ou seja nos chás que nós servimos aos nossos hóspedes ou seja para venda para quem visita a Biovila que quer e tal possa ajudar nesse processo então a ideia do desidratador na Biovila é o que? é fazer a conservação de alimentos é fazer o processo de reflorestamento não secar a semente a última gota retirar toda a umidade da semente mas tipo quando faz o processo de lavagem para não deixar no sol para não haver a criação de fungos e depois aí temos todos os componentes técnicas tanto o Joaquim como também da ajuda dos nossos colaboradores porque esta comunidade a Biovila não está sozinha nós fazemos parte do mundo e podemos espreitar lá dentro só para terminar além disso é a questão da contribuição social porque a ideia é todas as pessoas que estão aqui próximas de nós aqui na região de Palmela que tem um processo de desidratação que queira utilizar o desidratador o desidratador está à disposição para que se... por exemplo vou dar aqui um exemplo concreto se tiver um ano em que tem tomates a mais e não sabe o que é que vai fazer e depois os tomates frescos têm uma data limite então em vez pode-se fazer realmente a conservação e termos aqui depois ali a cozinha o comunitário que nós também queremos mas pode trazer aqui fazer a secagem dos seus tomates e ao fazer a secagem dos tomates está a valorizar o próprio produto e isto faz com que eu deixe de haver desperdício não é? nós estamos aqui também a tentar mudar hábitos e inspirar novas soluções exatamente formas de quebrar paradigmas então a ideia é essa nada de jogar fora então vamos lá espreitar o que é que está aí dentro olha só essa semana como eu já falei para vocês é uma semana de lua minguante então nesse momento não é necessário não é importante a gente fazer coleta então a gente não fez nenhum tipo de poda regenerativa nenhuma por conta da lua minguante mas nós temos aqui eu estava fazendo a coleta ali antes de a gente começar aqui são flores de verbasco verbasco é uma uma espontânea que dá muito nessa região na Serra da Rábida por esse momento e a gente está a fazer a secagem das folhinhas das florzinhas de verbasco então aqui foi a que foi a coletada agora a gente estava ali fazendo a coleta antes de começar o processo aqui foi a que foi coletada ontem aqui antes de ontem e a gente vai fazendo está vendo? a gente vai colocando aqui e aqui já tem três dias então ela já está bem sequinha e observe que nesse momento o desidratador ele está desligado do processo porque como a gente não está com as as prateleiras cheias a gente não está fazendo o processo mas não entendo bem quentinho exatamente porque quando você fecha a porta aqui dentro já de uma certa forma tem uma temperatura e aí o processo por si só já controla a temperatura e a umidade então mesmo eles estão desligados nesse exato momento não tendo consumo de energia para só essas três prateleiras esses três frasquinhos você vai dizer você já colocou esses três frasquinhos não está desligado mas mesmo assim ele está fazendo o processo e o verbásco serve por quê? o verbásco é um excelente anti-inflamatório um chazinho de florzinha de verbásco vocês não têm ideia é a mesma coisa da chicória nessa nessa altura a chicória aqui é muito comum e você pegar três a sete flores de chicória e fazer um chazinho só é pegar escolher as flores e fazer um chazinho menina você vai sentir um ânimo você não tem ideia não então na realidade nós somos abençoados por estarmos num lugar em que todas as espontâneas em que às vezes a gente tinha aquela impressão ruim de ervas erva daninha nós aqui erva daninha não existe simplesmente nós conseguimos dizer que são ervas mais bem adaptadas aquelas que às vezes nós queremos produzir mas como eu estava a dizer agora entrando aqui na componente de eficiência nós estamos a níveis de eficiência energética nós quando convidamos as pessoas aqui aqui à porta depois poderíamos ler o nosso manifesto nós queremos que isto seja uma casa de todos em que as pessoas venham e se inspirem e neste momento nós já não temos que depender de energia fóssil apesar de ainda temos todo o sistema de todas as redes elétricas dependentes já existem soluções e aos poucos talvez utilizando outra vez a expressão soluções pequenas e lentas nós conseguimos ter o mesmo conforto ter o mesmo a mesmo quase estilo de vida a níveis de tecnologia mas de forma benéfica para a natureza e agora dou aqui também um dos nossos exemplos que é o nosso carregador elétrico também fornecido pela Tesla em que nós realmente acreditamos que o futuro também faz deixarmos de usar todo o que for gasolina gasóleo todos os combustíveis fósseis de produção e se quem quiser carregar o seu carro elétrico de forma só com energia solar sejam bem-vindos sejam bem-vindos à Biovila que nós temos um componente de turismo como há pouco disse ali nos quartos aqueles quartos onde vão que neste ano ainda vamos crescer mais onde o alojamento pode-vos inspirar e agora que demos aqui esta volta este vale este passeio neste vale paradisíaco que mesmo antes sem a nossa mão era bonito vamos entrar dentro de casa porquê? porque nós também queremos inspirar todos os nossos hábitos os nossos hábitos caseiros domésticos em que independentemente que vivemos numa cidade que vivemos neste local para dizer que nós somos responsáveis pela pegada e por tudo aquilo que nós criamos tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência é tal questão do como é o que eu referi o efeito borboleta então o que é que nós temos aqui? Muito bem apresento-vos a casa-mãe onde nós recebemos as pessoas e aqui vou começar aqui dando exemplo o mercadinho da biovida nós aqui damos e demonstramos possibilidades para cada um de nós em sua casa conseguir ajudar e auto-regenerar a própria com a natureza então nós protegemos realmente o zero waste o redução de uso de embalagens em que aqui podemos comprar a granela nós protegemos toda aliás tanto nos nossos quartos na componente de turismo tudo aquilo que nós utilizamos tanto para limpeza dos edifícios como aquilo que nós facilitamos para as pessoas cosméticos naturais ou então realmente detergentes que não façam qualquer tenham alguma consequência e sem químicos para a natureza em que tudo aquilo que nós fazemos tenha em conta todo o ciclo de produção todo o ciclo e aqui Patrícia que tem estado também desse lado a ajudar-me e a responder e tem havido algumas perguntas tinha haver essa uma pergunta de uma da Jussara Soares a que eu já agradeci já respondi quero só perguntar quantos é que vivíamos aqui e se conseguimos ser sustentáveis queres responder a essa parte já expliquei que ninguém vive na biovila que estamos cá quando trabalhamos e quando estamos de folga vamos às nossas casas exceto os voluntários internacionais claro mas se quiseres falar um bocadinho de se conseguimos ser sustentáveis é assim o ser sustentável é aquela big em que nós tentamos fazer o nosso máximo se realmente já conseguimos fechar todos os ciclos na biovila ainda não nós ainda dependemos dos nossos vizinhos ainda dependemos de secos de cereais que vêm do outro lado mas tentamos ao máximo descobrir quais são os pontos para que realmente cumpram os nossos ideais e façam e que ressoem agora há uma coisa que também temos que pensar quando nós compramos nós não precisamos a sustentabilidade a resiliência também tem a ver com a quantidade de ligações que nós conseguimos criar eu sendo de natureza eu não posso estar sozinha eu não posso dizer que sou sustentável e viver em modo of greed quando realmente do outro lado os meus vizinhos poderão estar a passar fome e é isso que nós não queremos fazer por isso nós tentamos fazer a sustentabilidade a regeneração ao máximo mas neste momento estamos a caminhar e caminhamos como todo o mundo e agora vou-vos também dar aqui um exemplo do que é que é a nossa a nossa cozinha e agora com licença que se mais aqui a Camila e o Tiago e o que eu já aqui oh se és mal o que é que vocês estão aí a fazer? agora que vamos a postar aqui as 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 bom então o que é que que cozinha é esta? pronto nós aqui pensa tentamos que pronto chamar o consumo consciente é uma cozinha comunitária uma cozinha aberta onde tentamos que seja o máximo zero waste obviamente tentamos fechar o máximo dos ciclos fazemos composto com os restos da nossa comida tentamos usar o mínimo de de embalagens e todos os recursos que utilizamos é de forma local sazonal e há outra coisa cada um é responsável pelo que faz cada um tem a responsabilidade de cuidar porque aquela coisa de nós irmos e fazermos parte de uma comunidade porque isto independentemente que não seja uma comunidade é um sítio para mudarmos a comunidade onde vivemos para mudarmos a sociedade para inspirar uma nova uma nova vida regeneradora por isso nós temos aqui um modo que é nós somos dos tamanhos dos nossos sonhos Fernando Pessoa dizia e nós como ressoamos totalmente em que se nós sonhamos que é algo é possível e posso-vos dizer com muito orgulho em que eu demonstro aqui estes 5 fundadores estes 5 miúdos que na altura o mais velho provavelmente tinha 24 agora passaram 10 anos nós conseguimos mexer e inspirar e foi muito através do sonho muito pelo aquilo que nós acreditámos que conseguíamos chegar e atrair porque é a tal questão de há pouco quando eu vos falei sobre a ética da permacultura cuidar das pessoas cuidar da terra e cuidar do futuro nós aqui acho que estamos a falar de senso comum a minha mãe não saberia o que é que era esta palavra complicada mas foi aquilo que nos ensinou por isso neste ponto acho que estamos aqui de portas abertas para também para que as pessoas venham e percebam que aquilo que falamos que se calhar há 12 anos nós estávamos um pouco contra a maré agora eu acho que estamos na onda estamos a surfar a onda da regeneração da sustentabilidade eu realmente acredito que o mundo que nós conseguimos fazer a diferença que nós um um temos o poder de mudar um um podemos curar o nosso mundo e agora mostro-vos quem os visitar também tem este 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 luxo este luxo de simplesmente estar o luxo de conectar-nos com com a natureza de voltarmos a sentir que cá estamos este aqui porque como eu no início disse temos várias áreas a área ambiental alimentar a área de alojamento onde trazemos as pessoas para estar e ficar como também a área de aprendizagem onde damos formação desde inside out desde técnicas muito pessoais regeneradoras de pessoal pronto porque para a acumulação como também como a própria regeneração pessoal em que nós realmente temos alguns retiros de yoga de meditação temos consultas de psicologia tanto a níveis medicinalística porque acreditamos como depois também comunidades resilientes e todo um outro lado para a sociedade para do micro para o macro nós realmente tentamos fechar todos os ciclos e regenerar por isso neste momento também convidamos juntarem-se juntarem-se e voltarem ajudarem-nos à nossa terceira fase de construção à nossa terceira fase em que nós fizemos utilizámos tudo nós éramos uns guichos acabados de sair da universidade faculdade de ciências faculdade de economia em que realmente nós conseguimos descobrir várias soluções a níveis económicas como níveis científicos e nós agora convidamos a todos fazerem parte já quer dizer sim nós queremos falar um pouquinho ainda sobre as nossas ervas lá que a gente comentou que a gente faz o processo tanto de recolha aqui no processo na serra ok a gente faz um processo de recolha aqui de algumas ervas da própria serra e eu queria mostrar a vocês aquele processo lá do desidratador eu não tive lá no desidratador para mostrar mas eu tenho aqui algumas coisas que foram feitas no processo de desidratação aqui eu tenho uma alcachofra que é um chá excelente para processo hepático sistema hepático então uma alcachofra que não tem adição de químicos nenhum tipo de forma errônea para o meio ambiente foi feita de uma forma muito consciente então está aqui com toda a energia a energia positiva que tem não só o solo o tratamento desse solo mas o processo que é feito a responsabilidade que é feita então nós temos aqui o alecrim também dessa mesma forma nós temos o rosmaninho que é também como é nome uma erva e grande parte dessas ervas são ervas autótonas que existem na nossa natureza que naturalmente e é isto que nós temos que pensar quando nós vivemos na natureza em contato com a natureza a natureza tem as soluções de vivermos de forma próspera saudável e resiliente não é? sim aquele verbásico mesmo daquela florzinha que eu mostrei lá eu ia mostrar a vocês também espalhado em toda a bebida nós temos as folhas do verbásico as folhas do verbásico são excelentes para o processo respiratório então a gente está aqui em tempo de covid gente quem tem o verbásico perto colhe as folhas de verbásico guarda desidrata em casa e utiliza sabe por quê? porque o verbásico ele é um excelente anti-inflamatório e um excelente protetor do sistema respiratório então é um exemplo é um caminho bem e agora nesta altura nesta altura em que estamos em modo pronto em modo pandemia e ainda por cima uma pandemia que nos afeta o sistema imunitório imunitário e respiratório todas estas alternativas não é que nos ajudem que façam a prevenção porque nós aqui também somos clean and safe independentemente que estejamos agora aqui todos estamos em seguros porque vivemos aqui nós achamos que e acreditamos que viver com a natureza e com o que a natureza nos dá sazonalmente também há todo um siglo daí nós também respeitarmos toda a parte da biodinâmica da lua e tudo sim perfeitamente então aqui estão alguns exemplos desidratados eu prometo que no próximo vídeo eu vou mostrar como o desidratador funciona é uma coisa também bem interessante e também há aqui outras opções há aqui umas que também foram feitas pela Bioville e outros por outros projetos sim nós também fizemos de Marvão em que eu acho que a interajuda entre projetos que praticam e protegem os nossos ideais também é fundamental porque nós não estamos aqui para estarmos isolados estamos aqui também para partilhar as nossas aprendizagens tanto como nós e agora muita gente nos pergunta e agora vou chegar àquele componente a parte económica uau muita giro brutal vocês estão aí num sítio excelente como é que vocês conseguiram? muito bem existem fundos existem prioridades europeias existem também pessoas muito altruístas e também com uma grande força de vontade que linhas entre linhas e nós a nossa equipa foi forte e nós apesar de conseguirmos ter conseguido uma parte de dinheiro para financiar todas as infraestruturas nós só existimos graças a toda a sociedade e comunidade existente em Portugal e na União Europeia isto é uma coisa que eu quero referir em que o impossível depende da sua perspectiva porque nós éramos uns miúdos acabados de sair da universidade que não tínhamos propriamente dinheiro simplesmente sabíamos que já as soluções já existiam e a prática que as coisas ainda não estavam em prática que a sociedade ainda poderia fazer mais tínhamos o dever de fazer mais tínhamos o dever de inspirar mais atualmente passado 12 anos 10 anos da nossa existência sentimos que a comunidade a sociedade evoluiu cresceu por isso daí convidarmos neste momento acho que sentimos a porta a estrutura suficiente para podermos abrir as portas podermos abrir a pessoas que queiram também fazer parte da biovila e querem estar prontas e agora que horas são Patrícia 6 e 12 6 e 12 alguma estava terminando ali mas temos ainda tomilho louro então são algumas eu ia falar do louro porque o louro é uma erva que todo mundo tem em casa uma folha de louro e a folha de louro é muito bom para a questão estomacal então se você por acaso está com gás com o processo eu comi um feijão eu comi um grão e estou me sentindo mal só é pegar duas folhinhas de louro tirar o talinho do centro ou seja pega a folhinha de louro já sequinha tira o tal do centro faz um chazinho você vai conseguir se sentir bem melhor e melhor ainda ele também ajuda ao sono porque hoje em dia às vezes a gente tem muitos probleminhas com sono não consegue dormir às vezes preocupado com uma conta uma situação complicada na sua vida então toma um chazinho de louro que vai lhe ajudar bem e vai te fazer com que você tenha um relaxamento legal e você consiga dormir então utilize mais as soluções que o ambiente lhe dá são ervas que estão aí prontas para serem utilizadas como medicamento vou utilizar esse termo que a gente utilizou muito mas que na realidade faz o processo que a droga a alopática faz de uma forma muito mais sutil porque como ela falou anteriormente nós somos um todo nós somos corpos sutis e nada refletido no nosso corpo físico é por conta de um nada então a planta ela está aí para fazer esse processo completarmos está certo? e pensarmos que se nós fizermos isto como nosso hábito como a nossa rotina também estamos a prevenir sim perfeitamente que é o caminho a prevenção é o caminho e depois também relembrar um pouco que na altura quando aparece quando a natureza nos dá e fornece por exemplo tanto as laranjas como a vitamina C coincidentemente a natureza acerta porque é exatamente na altura em que nós precisamos de um pulso para o nosso sistema imunitário por isso a natureza é sábia está sempre nos dando dicas às vezes a gente precisa prestar um pouco mais atenção bem a percepção para descobrir porque ela está sempre nos direcionando o melhor caminho para que a gente consiga estarmos bem de todas as formas possíveis Obrigada E agora entretanto consegui ver ali que havia uma pergunta no Facebook Patrícia que o Annes tinha dito que escreveu que havia uma uma pergunta no Facebook Se calhar o Annes pode-nos ajudar porque eu não Ah então pronto se calhar A pergunta era sobre sobre a sustentabilidade dos carros elétricos como tu tinhas referido ao resultado daquela poste de carregamento Exato A pergunta era nesse sentido Bom onde é que pode olha então eu vou aqui posso também responder Olá então sustentabilidade dos carros elétricos atualmente não são totalmente sustentáveis principalmente pelo valor toda a pegada da bateria que é necessário as baterias não são propriamente renováveis estamos realmente quase todos este é o problema da energia de como armazenar e como captar mas nós acreditamos que também nós não conseguimos como a natureza são soluções pequenas e lentas há toda uma passagem e se nós queremos mudar este paradigma energético também temos que começar a mudar os nossos hábitos de consumo por isso independentemente que atualmente ainda não exista uma solução totalmente sustentável e viável para as baterias dos carros elétricos um carro elétrico consegue ainda dar o mote do que é que a mobilidade do futuro poderá trazer poderá não ser um carro elétrico nós por exemplo aqui na Biovila também temos um posto de transformação para as bicicletas em que nós apoiamos a mobilidade não elétrica apoiamos a mobilidade motora porque também nos faz bem a mobilidade de transportes comunitários independentemente que agora em pleno Covid a questão tenha a sua seja um pouco dúbio e indiscutível mas nós queremos nós não queremos também ser totalmente radicais neste momento abrimos as portas para a mudança e acreditamos que nós não investimos naquele carregador foi-nos oferecido através de fundos e de parceiros e nós também penso para que o vivente gostava também de mostrar o nosso porto-sol privilegiado deste palo mas nós acreditamos que a mudança é transformativa eu pelo menos com a área onde estudei acredito que haverá soluções ainda não sei se será as típicas baterias mas existem novas soluções que as coisas vão-se conseguindo se nós todos agora de um dia para o outro passarmos a carros elétricos não não é sustentável mas se se transformar então que se carregue de forma não com o mínimo de energia fóssil e que então que essas baterias tenham sejam pensadas por exemplo a ser reutilizadas porque depois há todo um ciclo de cargas e descargas que por exemplo um carro um Tesla agora já as baterias já podem ser utilizadas para casa para quem tiver um ponto de microgeração consegue também reutilizar essas próprias baterias por isso vamos tentar aprender vamos aprender adaptar-nos e evoluirmos depois também há outra componente em que nós estamos aqui no Parque Natural da Arrábida temos aqui um ponto privilegiado mas também em grande parte em 2020 se não me engano aliás 2020 é o ano que estamos mas 80% da população mundial iria estar a viver nas cidades por isso também estamos a falar na reestruturação de toda a sociedade uma cidade como é que uma cidade pode ser uma autossustentável uma cidade do futuro uma cidade eficiente e aí há todo há todo um equilíbrio que nós vamos ter que encontrar neste momento se passarmos de um ponto para o outro vai haver uma grande ambiguidade mas se fizermos as coisas com calma e adaptação independentemente estamos agora a falar de um ponto e a calma ui eu não tenho muita calma porque acho que agora estamos num ponto emergente estamos aqui a falar numa crise ambiental numa crise de alterações climáticas absurda em que tudo aquilo que os IPCC em que tudo aquilo que se projetava neste momento estamos a cumprir e ainda a ir a mais tudo o de gelo que está a acontecer a libertação de metano os nossos consumos tudo aquilo que está a acontecer nós temos e que mudar de forma rápida a natureza não funciona desta forma e nós somos natureza por isso vamos tentar projetar ter um foco um foco para a regeneração um foco de como alterar e como mudar este paradigma que não estava a fazer bem que não estava a fazer bem a nós que somos natureza nós não estamos a regenerar a natureza nós somos a natureza e estamos a regenerar a nós mesmos por isso não sei se me divaguei aqui um pouco na resposta por causa das baterias eu posso dizer que é também uma polémica familiar que eu defendo um carro velho não comprar um novo mas isto também tem a ver com de estarmos abertos a novas perspetivas se queremos mudar também temos que abrir possibilidades ao nosso futuro ao aquilo que poderá vir e aquilo que estarmos preparados para as novas soluções estarmos dependentes de energia fóssil e de combustíveis fósseis já está fora de questão nós neste momento temos que encontrar soluções se temos a parte como a possibilidade de fazer de encontrar novas soluções elétricas de termos de consumirmos menos energia de realmente tornarmos todo o sistema que nós vivemos mais eficiente então acho que essa sim é a solução e esse sim é o nosso rumo e o foco e neste processo de regeneração existem muitas adaptações muitas aprendizagens e acho que nestes últimos 10 anos já demos um grande pulo a níveis tecnológicos tanto para eficiência de recursos e utilidade e pronto agora vim aqui porque nós realmente aqui na Biovila queremos inspiramos a vida saudável e somos parte da natureza então também temos que conectar-nos connosco mesmo às vezes muitas vezes é ganhar novos hábitos e perceber que nós conseguimos nos ouvir e se tivermos em ressonância connosco mesmo conseguimos encontrar soluções e mais eficientes e mais eficientes quando eu digo é de utilização inteligente de energia e realmente de ganharmos um boost espero que tenha respondido deixo-te lá ver aqui bate-papo ai obrigada Sónia nós em princípio nós agora neste próprio neste próximo ano vamos ter várias formações várias formações de quem quer aprender sobre agroflorestas várias formações de quem quer entrar em contato consigo mesmo alguns retiros de yoga Patrícia consegues falar-nos um bocadinho mais da nossa agenda nós na verdade temos agora até o dezembro todos os 20 semanas estão ocupados com formações onde é que vocês podem consultar as formações que temos agendadas tanto na agenda do nosso facebook como no nosso site biovila.org está lá tudo todas as formações que temos agendadas não só retiros também temos está bem porque é uma coisa importante também de referir é que a missão da biovila não é acima de tudo é a educação para a sustentabilidade então fazemos muitas formações vários retiros damos workshops em diferentes áreas diferentes temáticas que têm a ver com a sustentabilidade e com a regeneração coisas tão dísparas como a permacultura e a agrofloresta mas também a construção natural ou o bem-estar e danças também há parte da celebração também a parte de cozinha de nutrição cozinha vegetariana ou faças os próprios leites e canjos vegetais por exemplo coisas também como faças os próprios sabonetes enfim todas estas temáticas que para nós estão incluídas na questão da sustentabilidade e regeneração nós realmente temos oferta de formações portanto fiquem atentos ao nosso site e ao nosso facebook que têm a agenda exato as nossas redes sociais que agora também se pode ter muitas discussões do que é que o que é que é sustentável ou não do que é que mas neste momento como eu digo nós tentamos fazer o nosso melhor tentamos inspirar a mudança para uma sustentabilidade regeneradora e abrirmos as portas eu penso que também vocês mais tarde poderão ter acesso à nossa como fazer parte como é que também nos podem ajudar na nossa comunidade ajudar-nos a crescermos porque como há pouco também ia dizer nós éramos uns geeks desde biologia desde a parte economia desde a parte de gestão nós fizemos um business plan e business plan significa que não é a níveis daquela questão do capitalismo de ter sempre mais sempre mais sempre mais não nós queremos ser sustentáveis de todas as formas e tentamos da melhor forma então também temos um target sabemos que todo um plano de negócios tem que se cumprir para para termos condições de termos aqui uma equipa a trabalhar termos condições para receber as pessoas desculpa de recebermos as pessoas e podermos inspirar por isso são convidados preciso saber aqui uma coisa claro eu ia só pedir também agora se calhar a Bárbara que partilhasse connosco a nova mandala exato queres falar um bocadinho sobre isso? claro onde é que está a Bárbara? partilhe também a nossa mandala boa uma máquina a nossa diretora exato a Bárbara atual presidente da Biovila em que aliás eu consigo se não me engano consigo até partilhar o meu próprio ecrã mas tu consegues partilhar aliás pronto como é que nós o que é que nós consideramos a nossa mandala é uma mandala para a regeneração é uma mandala para a regeneração em que nós acreditamos como eu acabei como toda esta viagem neste vale realmente a regeneração tem vários componentes tem toda uma componente realmente ambiental que é a utilização de recursos e de energia como depois também tem a componente de como utilizar em que nós transformamos transformamos e por exemplo a níveis de água vou vos dar o exemplo nós tentamos fechar totalmente o nosso círculo de água para além de usarmos de termos um consumo eficiente de água também vamos agora fazer a reciclagem de águas das nossas águas cinzentas como também tentar armazenar o máximo da nossa água tubial para utilizarmos nas nossas regas nós não estamos ligados à rede de águas pública por isso para nós a água e aqui não rápida é de uma forma muito consciente porque posso dizer que nós todas as aprendizagens muitas vezes é que também com os erros e realmente aprendemos bastante na gestão e menos e menos de água que de forma mais eficiente porque para nós é ouro para nós quer dizer ouro não nos serve nada em concreto para crescermos talvez ok então e agora convido-vos também a verem aqui muito bem aqui o ecrã da Patrícia para vocês também perceberem a maneira e a forma como nós observamos a nossa regeneração da biovida então como vocês podem ver satisfazemos as necessidades fundamentais de forma regenerativa isto significa casa para todos o que é que nós acreditamos em co-living em co-housing e o turismo da natureza não um turismo a utilizarmos a natureza mas na natureza se conseguir desfocar aproximar um bocadinho mais entretanto acho que a Bárbara conseguiu partilhar e vocês enquanto me ouvem conseguem aceder de forma de outra forma depois temos toda uma energia solar o que é que está a dar olha ah não agora consegui toda a parte das energias renováveis como eu demonstrei temos toda a componente bomba de água são solares não estão ligadas não são elétricas há toda a microgeração de energia e pronto o abastecimento de veículos e elétricos como também a parte da componente da alimentação porque sim é uma necessidade fundamental regenerativa e aí fazemos a produção de forma através da agrofloresta e iremos ter um mercado ao ar livre e refeições orgânicas como também depois devolvemos mais do que recebemos e isto é o que eu estava a falar a dar o exemplo das águas em que nós temos todo o cuidado e responsabilidade daquilo que nós introduzimos no sistema hídrico tanto na parte da componente da cosmética natural como também temos um espaço do centro outdoor ecológico em que vamos dar formação e partilhar todas aquelas informações que eu estou aqui a dizer quer que seja de fácil acesso a toda a gente que nos visita depois como também o reservatório de água das chuvas como eu falei e a recuperação das águas cinzentas como o reflorestamento da floresta autóctone o viveiro o viveiro de sementes o desidratador que vocês encontraram como também as ervas medicinais que aí é quase como conseguimos transformar e potencializar também não desperdiçamos pelo caminho tentamos utilizar os nossos recursos de forma mais eficiente isto é tentamos que seja um lixo zero lixo zero atualmente ainda é um um objetivo não direi impossível porque não conseguimos controlar todo o ciclo de todos os produtos mas é o nosso objetivo isto significa que temos venda à granela todos os produtos que temos aqui na Biovila são biológicos tentamos que sejam mais locais possíveis tecidos reciclados isto é todo outro nem vou por aí mas a indústria indústria da moda pronto agora pode-se reinventar e recriar nós fazemos a compostagem nós somos responsáveis pelo nosso próprio lixo em que tentamos fechar ao máximo os nossos ciclos e uma cozinha sem plásticos e com o mínimo de utilização de embalagens claro que isto sem desmistificar que nós é tal questão nós para evoluirmos tivemos que fazer alguns erros o plástico teve a subfuncionalidade não da forma como nós estamos em que é uma forma excessiva nós aqui tentamos contrariar o uso do plástico mas também referimos que pronto se o plástico já existe então o melhor é reutilizar não é? antes de reciclar ou de mandar fora e comprar um novo só porque agora é mais ecológico e depois também há outra coisa que é bastante importante nós para mudarmos até mudarmos esta sociedade cuidarmos da terra e cuidarmos do futuro também temos que aprender a cuidarmos Patrícia desculpa estava a utilizar tu saíste que era chegar agora à última parte da mandala que era realmente cultivarmos a relação de todos e de cada um com a natureza o cooperativismo e desenvolvimento pessoal que para nós se nós não sabemos comunicar se não sabemos cooperar entre todos também tudo aquilo que estamos aqui a falar não está a ser de forma realmente regenerativa e aí também vamos pensar que é realmente há outra uma coisa que o Filipe tem o seu dedo que é um dos fundadores que é uma moeda uma moeda local em que vamos também potencializar os recursos que temos os recursos existentes da comunidade existente e fazermos o empreendedorismo social em que por exemplo através do VER que é um novo projeto que vamos ter que é o Viver para o emprego regenerador em que as pessoas infelizmente nestes momentos de crise só por curiosidade o Biovila cresceu surgiu exatamente numa crise de 2008 este sonho de fazer novo e diferente começou em 2008 e já ultrapassámos outra crise de 2012 e agora acho que através do Covid também podemos estar noutra crise para além da económica numa crise social de outras com outra dimensão e cada vez mais temos que ser responsáveis não só pela nossa casa mas pelos nossos vizinhos e nossa comunidade a interligação entre eles e depois a componente o desenvolvimento pessoal em que se eu não estou bem como é que poderei partilhar e como é que eu poderei inspirar como é que eu poderei regenerar por isso mesmo é que nós também como a Patrícia há pouco disse temos aquela componente de retiros e o circuito de regeneração em que as pessoas mesmo sem a minha presença que eu agora vi aqui em modo guia mas mesmo sem a presença da equipa que as pessoas venham ao nosso bal e consigam ser informados o que é que é a regeneração que nós estamos aqui a praticar e estilos de governança porque a governança também pode ter vários métodos vivemos numa democracia e temos que aprender a cuidar e também a democracia foi criada já há alguns anos temos que também adaptar e inovar e porque o conhecimento existe temos de adaptar os nossos conhecimentos e criação e agora queria mostrar aqui o nosso pôr do sol que é alguma pergunta que eu entretanto acho que estou aqui a bater no tempo através de que meios informam-se das informações que estou realizando através da web ou também usam outros canais obrigada pronto muitas vezes nós utilizamos nós partilhamos através do nosso site do nosso facebook e também do nosso newsletter responder ao vivo ou então basta nos ligarem que quem está cá também saberá a nossa agenda e temos todo o prazer em partilhar e receber-vos Bárbara algum ponto partilha mandala eu gostaria muito que vocês vissem nossa mandala acho que pode inspirar realmente porque a sustentabilidade a regeneração é realmente uma tem um componente a componente holística em que nós não podemos só ser eficientes energeticamente nós temos que pensar em todo o ciclo das coisas como há pouco nos fizeram aquela pergunta sobre os carros e as baterias sim senhor ainda temos muito a aprender ainda temos todo um ciclo de baterias a mudar e a transformar mas pronto só dando tendo esta esta noção e consciência é que conseguimos mudar o mundo e esta sociedade em que estamos e agora eu acho que a Bárbara queria intervir Bárbara eu já já te tenho essa autorização podes abrir o teu micro a Bárbara só para contextualizar a Bárbara é a nossa atual presidente também fundadora de Ibióvila que está aqui presente olá Bárbara podem pôr a câmera também se quiserem é possível espere aí é possível mas já não é assim tão fácil espere aí agora agora podes ligar a câmera sim Inês obrigado eu adorava estar aí de facto enfim ainda estamos a iniciar a nossa caminhada não é? agora como tão bem como tão bem disseste estamos num momento olá estamos num momento em que estamos a repensar em que sentimos que a sustentabilidade já não é necessário apesar de haver este respeito inerente por aquilo que já foi feito e continuamos com o discurso também da sustentabilidade mas queremos dar o passo à frente e começar a falar da regeneração começar a ir além do óbvio começar de facto a fazer ainda mais do que temos feito porque não somos perfeitos e como tu tão bem disseste Inês falhamos acertamos e vamos ajustando assim as nossas soluções pequenas e lentas mas que efetivamente começam a dar frutos e portanto é um prazer enorme é um privilégio estar a fazer esta caminhada com todos vós porque no fundo já somos um ecossistema e imagino que neste festival estão enfim estão a participar muitas das pessoas que estão a criar este ecossistema portanto estamos todos a co-criar juntos e o que sinto é que de facto precisamos de fazer acontecer para que hajam novas referências para que consigamos perceber que a possibilidade é real que não estamos sozinhos e que efetivamente há práticas que podem mudar o nosso dia-a-dia de uma forma diametralmente oposta e nós estamos cá para olha tentativa e erro irmos fazendo acontecer celebrando as pequenas grandes conquistas e aprendendo com algumas falhas que naturalmente fazemos e somos transparentes acerca disso e juntarmos forças não é? e juntarmos forças em que se acreditam como nós se querem também fazer esta alteração então vamos dar as mãos vamos realmente potencializar toda esta abertura que neste momento existe em que infelizmente ou graças a esta pandemia também houve muita gente a procurar-nos não é? em procurar respostas por isso também há aqui um momento de awakening de abertura e penso que não é só por parte das pessoas também as instituições gostava também já agora de agradecer o apoio das instituições que temos tido não só do turismo do turismo de Portugal não só do Portugal Inovação Social ou seja quando às vezes nos perguntam mas Marmara como é que vocês conseguem esses financiamentos todos e como estavas há pouco também a responder Inês a questão é que se nós fazemos acontecer a energia vem os apoios vêm o reconhecimento vem porque se ficarmos parados então não chega rigorosamente nada e portanto esta nova fase de expansão que conta agora com dois financiamentos grandes e a Inês até mencionou alguns deles não só vamos ampliar o nosso espaço vamos ter mais quartos para receber mais pessoas e portanto vamos continuar a crescer porque felizmente já somos muitos e precisamos de espaços maiores mas fazê-los sempre com esta coerência como a Inês também já explicou por exemplo tudo o que nós queríamos tem que estar neste contexto regenerativo e de economia o mais circular possível o exemplo agora nosso novo que estamos a celebrar muito que foi o da piscina de facto conseguimos ter a água filtrada UV conseguimos ter águas polviais a canalizar-se para lá conseguimos ter o acordo com a GNR para se houver algum fogo poderem utilizar a água ou seja este tipo de pequenos exemplos são coisas tão simples que podem efetivamente gerar novas referências para se calhar quem sabe os turismos começarem a reciclar as águas cinzentas para devolvê-las a poderem ser usadas nas piscinas e não terem que regar sei lá os espaços exteriores com 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 água exato com água fóssil este tipo de coisinhas pequeninas que eu acho que é por isso que também temos o apoio das instituições porque estamos a criar a nova referência estamos a criar este novo caminho e portanto penso que a Biovila quando se diz que é um projeto efetivamente para todos é um projeto que é para todos individualmente e comunitariamente e também para as instituições porque de facto quando falamos que a natureza somos nós a regenerarmos a nós mesmos também inclui as instituições e os grandes enfim até inclusive o ecossistema da sociedade exatamente e portanto eu penso que fazer estas pontes mais do que julgar o que está mal feito é o nosso caminho e por isso é que eu acredito que o caminho da Biovila é um caminho de extrema humildade que é nós estamos a dar o nosso melhor não somos perfeitos conhecemos as práticas e tentamos adaptá-las às vezes falhamos 20 vezes para de repente ou de repente não alguns muitos anos depois acertarmos por exemplo o ver desde a campanha de crowdfunding que nós estamos a tentar ativar o nosso viveiro e agora finalmente quase dois anos depois vamos conseguir ter o viveiro de emprego regenerador a funcionar a fundo e portanto é um prazer um privilégio enorme estar a contribuir para cadeiras regenerativas de desempregados da região e portanto ou seja este tipo de coisinhas levam-nos a construir a cocriar um caminho de novas referências de novas possibilidades e fazê-mo-lo sempre em formato cooperativo em formato conjunto portanto estamos cá para o mundo venham visitar-nos eu amava estar aí não sei se vale a pena estar aqui a falar porque eu entusiasmo tanto ou mais que a Inês é uma paixão é um projeto para a vida e portanto estamos sim de portas abertas cada vez melhores mais confortáveis mais bonitos e mais coerentes e transparentes também portanto vêm muitas novidades nós em breve vamos colocar a nova fase de crescimento da biovila que vai ter as novidades todas destes pequenos grandes detalhes que vamos apresentar também da nova estratégia de investimento das novas projetos que vêm para aí portanto estamos assim numa fase muito, muito, muito boa e queremos partilhar estas celebrações todas convosco e uma nova e uma atualização do site também para partilharmos estas questões da nova marca porque entretanto reposicionámos de facto queremos continuar a puxar o discurso e não diria abandonar mas fazer esta passagem do discurso da sustentabilidade para a regeneração porque como já disse precisamos começar a pensar nos próximos passos e os próximos passos na nossa opinião estão no impacto positivo fazermos ainda mais do que o que a sustentabilidade nos pede que no fundo é não estragar mais nós sentimos que temos que fazer ainda mais do que só não estragar portanto acompanhem-nos e estamos cá para resolver todas as questões nem que seja para dar colo ok quando sentirmos que estamos ecodeprimidos esta expressão foi muito engraçada pessoas que estão efetivamente a serem confrontadas com os problemas do mundo ambientais sociais e há já um termo técnico para ecodepressão pessoas que ficam profundamente tristes com o que está a acontecer ora juntem-se a nós porque nós estamos a fazer parte da solução e nós damos colinho e cocriamos uma série de soluções juntas também e entretanto pronto após uma hora e tal no zoom com o meu telemóvel bom timing barba sempre em sintonia e questões técnicas e pronto se já não precisarem de mim deixo-vos a palavra e posso ser retirada do ar mas estou aqui ok estou verdadeiramente aqui para ou seja e outra coisa que eu gostava de mencionar da biovila o que nós fazemos para nós nós fazemos para todos todas as estratégias de investimento nós queremos partilhar todas as formas como fazemos bem se nós os inspiramos de alguma forma nós partilhamos o conhecimento partilhamos as dicas partilhamos tudo não guardamos nada para nós por isso se tiverem quiserem agora aproveitar os novos financiamentos as novas oportunidades o green deal que aí vem todos os recursos que estão aí para todos nós falem connosco ok que nós temos mesmo muito prazer em partilhar tudo e também referir que nós ao longo do nosso crescimento nós aprendemos muito e no início tivemos realmente associações e empresas que nos ajudaram bastante a decifrar o que é que eram estes fundos e como buscar nós agora após 10 anos Exatamente e nós Câmara Municipal Pomela todas estas entidades que muitas vezes o pessoal tem medo e que foge são realmente as entidades que têm os recursos para fazer a mudança na sociedade que queremos por isso nós agora tivemos uma prática e uma experiência ao longo de 10 12 anos de conseguirmos fazer quase o impossível mas agora neste momento podemos partilhar e podemos tirar dúvidas estamos aqui para facilitar para ajudar em consultoria também porque nós não queremos ser os amigos não nem pensar nós queremos realmente inspirar todos a fazerem o mesmo e acho que com isto chegamos aqui ao final da nossa apresentação queríamos só ver se há alguma questão se alguém tem alguma questão que quer colocar aproveitar aqui os últimos minutinhos caso isso não aconteça não há nada ok então queremos mais uma vez a organização do Festival O Mundo obrigada a nós só pela iniciativa mas também por esta oportunidade não é de falarmos sobre o nosso projeto e apresentarmos o nosso projeto esta ideia é assim meio maluca de fazermos uma viagem caminhada neste vale mas acho que também passou a ser um bocadinho mais interativo acho que correu bem com as questões técnicas em cada momento mas pronto é assim mesmo quem está lá para fazer uma apresentação no meio de um vale num dia com vento pois eu não me percebi está tudo bem está tudo bem espero que tenham gostado de quem assistiu que tenham gostado espero que nos sigam de perto a partir de agora se não nos seguiam já e nos visitem estamos aqui de portas abertas para o que precisarem muito obrigada outra vez pela conversa barra caminhada foi muito boa e queria também repetir para quem não conseguiu ouvir desde o início também podem assistir pelo Facebook que estará lá na nossa página oficial e podem entrar e ver logo desde o início esta conversa barra caminhada maravilhosa e também informo que está a decorrer neste momento outra palestra online que acaba às oito chamada apresentação de projetos de tracelagem vegetal e também outra que acaba às oito e meia chamada de importância da relação entre os jovens e o lixo-ser Margarita já agora se me permitires só também deixar aqui no ar a informação porque nós vamos estar também no mercado do mundo foi o telefone da Inês que voltou à vida está pronto vamos estar então com uma banquinha também da Biovila no mercado do mundo no sábado no Príncipe Real portanto se quiserem também passar por lá para nos conhecer fazer alguma questão mais a fundo mais alguma coisa queiram desenvolver teremos todo o gosto também das pessoas que nos contactarem obviamente até nós ok ok perfeito ora acabamos assim para onde já seja fisicamente para podermos abraçar-nos e conhecer-nos fisicamente pois agora é complicado mas abraçar ainda é um bocadinho complicado mas conhecer sim é um desejo é um desejo eu queria só ver se a Inês conseguia entrar novamente para terminar aqui com o mesmo cor do sol está bem está bem com este momento com este privilégio de assistirmos aqui ao pôr do sol no Val mas pronto eu despeço-me já muito obrigada a todos muito obrigada eu também obrigada por tudo festival ao mundo obrigada obrigada a todos que estão a ver-nos sim e a continuação do bom festival boa sorte para o resto da semana e para um mercadinho também obrigada até a próxima até a próxima até a próxima olha a Inês não está mas obrigada não estou a conseguir entrar com a minha câmera mas pronto ali existe um um pôr do sol que nós podemos partilhar de fazer agora aqui também online temos uma foto exato exato combinado muito obrigada a todos obrigada até a próxima tchau